Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Lia Mercês e a nossa aula de hoje será este lindo suplá. Se é a sua primeira vez no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. O suplá hoje é a peça de crochê que mais vende. Então, neste canal tem vários vídeos com passo a passo de modelo diferente. Bom, o material usado neste suplá vai ser o fio barbante número 6, agulha número 3,5, fio dourado e pérolas. Ele ficou com 45 cm. Olha pessoal, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, não se esqueça de deixar o seu like e vamos lá começar a nossa videoaula. Vamos começar. Eu faço assim, pessoal. Vamos fazer um anelzinho mágico. Então, eu faço como se fosse um ezinho de cabeça para baixo, introduzo a agulha, puxo o ponto e prendo. Olha, fiz uma correntinha e tenho meu anelzinho mágico. Agora eu levanto mais duas correntinhas, porque eu já tenho um ponto alto, tá? Essas três correntinhas correspondem a um ponto alto. E faço uma correntinha de intervalo. Dentro do anelzinho mágico eu faço outro ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Então, assim, dentro do anel mágico eu preciso ter treze pontos altos intercalado por uma correntinha. E as três primeiras correntinhas já conta como um ponto. Então, aqui eu tenho três pontinhos na agulha, tá? Vou fazer a minha até o final e volto. Cheguei no final da minha carreirinha, já fiz os treze pontos altos intercalado por uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Agora, dentro do intervalo eu faço um ponto baixíssimo, levanto três correntinhas que corresponde a um ponto alto e faço mais um ponto alto. Fiquei com dois pontinhos no intervalo. Faço uma correntinha, venho pro próximo espaço e faço dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas e no próximo espaço, dois pontos altos. E assim vai ser por toda a carreira. Aqui eu já vou fechar o meu anel mágico e já posso fazer o arremate. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o arremate, porque o arremate é todos iguais. Então, eu mostrando aqui já serve pra todos, tá? Eu uso uma agulha de tapeçaria, mas pode ser qualquer agulha que consiga passar o fio. Pronto. Passei o fio, fecho bem o anelzinho mágico, passo em qualquer pontinho e faço um nó. Fiz o nozinho, prendi a linha e agora eu vou esconder o fio. Então, eu passo por vários pontinhos, olha. Vários pontinhos só pra esconder o fio. E já posso cortar. Então, todos os arremates são feitos dessa forma, tá? Agora, nós vamos continuar nosso trabalho. Eu vou fazer a minha carreirazinha toda e já volto. Cheguei no final, já posso fechar em cima da terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço outro ponto baixíssimo em cima do próximo ponto, até chegar no intervalo. Quando eu chego no intervalo, eu levanto três correntinhas e faço mais um ponto alto. Agora, faço duas correntinhas, tá? E no próximo intervalo, dois pontos altos. Então, um e dois. Duas correntinhas e no próximo intervalo, dois pontos altos. Então, assim vai ser toda essa carreirinha. E eu vou fazer a minha até o final e já volto. Pronto. Cheguei no final da nossa terceira carreirinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. E vou caminhar até o próximo espaço. Então, eu faço um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto e um ponto baixíssimo no espaço. Agora, eu levanto três correntinhas, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Um, dois. Fiquei com um lequezinho, que são dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Agora, entre um leque e outro, eu faço uma correntinha. Venho no próximo espaço e faço outro leque, que são dois pontos altos... Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Um e dois. Faço uma correntinha de separação. Então, essa carreira vai ser de lequezinho em todos os espaços. Eu vou fazer o meu até o final e já volto. Cheguei no final da nossa quarta carreirinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha inicial. Vou caminhar até o próximo espaço. Então, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no espaço. Faço três correntinhas e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Faço uma correntinha. Venho pro próximo espaço, que é entre um leque e outro. E faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, venho no meio do leque, que é o próximo espaçozinho, e faço dois pontos altos. Uma correntinha e no próximo espaço, dois pontos altos. Então, essa carreirinha, ela vai ser assim. Ela vai ser sempre dois pontos altos em todos os intervalos. No meio do leque e na separação entre um leque e outro. Vou fazer toda a minha carreirinha e já volto. Cheguei no final da minha quinta carreirinha. Agora, vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no intervalo. Aí, eu subo três correntinhas e faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Essa carreira vai ser igual a outra, com a diferença que nós vamos fazer duas correntinhas de intervalo. Então, eu venho no próximo espaço e faço dois pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas e no próximo espaço faço dois pontos altos. Então, eu vou fazer a minha até o final e já volto. Cheguei no final da carreirinha. Vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Caminho com um ponto baixíssimo até o intervalo. No intervalo, levanto três correntinhas, que corresponde a um ponto alto, e faço mais dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Agora, faço uma correntinha somente. Venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha, no próximo espaço faço três pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda assim. Somente três pontos altos em cada intervalo e uma correntinha. Eu vou fazer a minha até o final e já volto. Olha, pessoal, chegamos no final da nossa sétima carreira. Vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto e vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo. Cheguei no intervalo, faço três correntinhas, que corresponde a um ponto alto, e faço mais um ponto alto. E aqui vou fazer um leque. Faço duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Mas essa carreira, ela é diferente, tá, pessoal? Eu queria que vocês prestassem muita atenção aqui. Olha, eu fiz um lequezinho. Agora, eu dou uma correntinha, venho no próximo espaço e faço dois pontos altos. Depois, faço uma correntinha, venho pro próximo espaço e faço um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. Entendo? Faço uma correntinha de separação. Olha, essa carreira vai ser de um leque e depois dois pontos altos sozinhos. Depois, outro leque e agora eu faço dois pontos altos sozinhos. E assim eu vou fazer até o final. Não pode confundir, tá, pessoal? Pra não dar errado. Faço uma correntinha e depois vai ser um leque. Então, eu vou fazer a minha até o final e já volto. Cheguei no final da nossa oitava carreirinha e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Faço igual as outras. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no intervalo. Faço três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, faço duas correntinhas. Venho pro próximo espaço e faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no próximo espaço. Então, essa carreira é bem facilzinha. São só dois pontos altos e duas correntinhas. Trabalhando em todos os espaços, tá? Nosso trabalho tá assim, gente. Tá bem bonito. Esse supply é muito econômico. Muito bom de fazer. E é rapidinho. Vamos lá. Eu vou fazer a minha carreira até o final e já volto. Olha, pessoal. Cheguei no final da nossa nona carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da primeira correntinha. E aqui eu vou cortar o fio. Porque agora nós vamos trabalhar com outro tom de linha. Levo esse fio pra trás. Agora nós vamos trabalhar com o fio azul marinho. É um azul bem escuro. Então, eu faço assim, pessoal. Eu boto um pontinho na agulha. Dou uma laçada. Venho em qualquer pontinho. Qualquer ponto alto e faço um ponto alto. Olha, se você não gostar de fazer um ponto alto igual eu faço, amarro o pontinho, sobe três correntinhas que vai ser igual. No próximo ponto eu faço um ponto alto. Agora, no espaço eu faço dois pontos altos. Essa carreirinha, ela vai ser toda fechada com pontos altos. Onde tem os pontos altos, vão ser um ponto alto em cima de cada ponto alto. Tá vendo? E no espaço são dois pontos altos. Então, eu faço aqui, no espaço, dois pontos altos. E depois eu faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Venho no espaço novamente e faço dois pontos altos. E assim vai ser até o final. Então, eu vou fazer a minha carreirinha toda e já volto. Olha, pessoal, chegamos ao final da nossa décima carreira. Então, o nosso trabalho tá assim. Agora, vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. E a próxima carreira nós vamos fazer três correntinhas. Já vou aproveitar pra esconder este fiozinho. E vai ser um ponto alto em cima de cada ponto alto. Não tem aumento nem diminuição. É somente um ponto alto em cima de cada pontinho. Tá? Vão ser só duas carreiras deste azul escuro. Então, eu vou fazer a minha carreira até o final. E já volto, tá, pessoal? Olha, cheguei ao final da nossa segunda carreirinha em azul. É a décima primeira carreira. Então, vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Que foi o primeiro ponto alto que nós começamos. Vou cortar o fio. Puxo, levo o fiozinho pra trás, pra depois fazer o arremate. Olha, pessoal, agora vamos trabalhar com a linha azul. Então, eu faço uma argolinha. Coloco o pontinho na agulha. Vem em qualquer pontinho aqui. Posso começar por aqui. Vou começar aqui. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer sete pontos altos. Eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui na base. Pulo um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço novamente sete pontos altos. Um pontinho em cada ponto. Então, eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis. E sete. Faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou pular cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu vou fazer outro grupinho de sete pontos altos. Então, essa carreirinha vai ser toda assim, olha, pessoal. Vão ficar alças. Grupinhos de sete e alcinha de oito, tá? Vou fazer a minha até o final e já volto. Chegamos no final da carreira. Nosso trabalho tá assim, com alcinhas. E aqui tem um detalhe. Então, aqui sobraram seis pontinhos. Mas não tem problema, porque um pontinho só não faz diferença. Então, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Porque depois não aparece, tá, pessoal? Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Isso aqui é só pra levantar o pontinho. Depois faço duas correntinhas. E vou fazer um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Então, eu já tenho dois pontos. Venho no próximo, faço um ponto alto. Tenho três. No próximo, fiquei com quatro. E no próximo, eu fico com cinco. Então, aqui eu não trabalhei nem em cima do primeiro e nem em cima do último. Eu vou ficar com um grupinho de cinco pontos altos. Faço três correntinhas. Venho pra alcinha de oito e vou fazer assim. Pulo a primeira correntinha. Na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto alto, mas deixando a última laçada na agulha. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, mas deixo a última laçada na agulha. Fiquei com três alcinhas. Dou uma laçada e tiro tudo. Olha, fiz um grupinho, ficou assim. Faço três correntinhas. Venho no próximo, a correntinha e faço um ponto alto, deixando o último pontinho na agulha. No próximo, a correntinha. Um ponto alto, deixando o último ponto na agulha. E agora, eu tiro tudo. Fiz outro grupinho. Três correntinhas e vou repetir mais uma vez. Na próxima correntinha, faço um ponto alto, deixando o último uma laçada na agulha. E mais um ponto alto na próxima correntinha, deixando a laçada na agulha. Dou uma laçada e tiro tudo. Então, fiquei com três grupinhos em cima da alça. Faço três correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Então, aqui vai ser um grupinho de cinco pontos altos. Eu já tenho dois, três, quatro e cinco. Tá vendo? Agora, eu vou repetir essa alcinha. Então, eu faço três correntinhas. Eu vou fazer mais uma vez, tá? Pulo uma correntinha. Venho na segunda. Faço um ponto alto, deixando a laçada na agulha. Na próxima correntinha, faço outro ponto alto, deixando na agulha. E agora, eu tiro tudo. Faço três correntinhas. Venho na próxima correntinha. Faço um ponto alto, deixando a última laçada na agulha. No próximo, faço outro ponto alto, deixando a laçada na agulha e puxo tudo. Agora, faço mais três correntinhas e vou fazer outro grupinho. Então, faço um ponto alto, deixo na agulha. Faço um ponto alto, deixo na agulha e puxo tudo. Fiquei com três grupinhos. Sobra sempre uma correntinha no início e uma no final. Agora, faço três correntinhas, venho para o próximo bloquinho e faço cinco pontos altos. Pulo o primeiro e pulo o último. Então, eu já tenho dois, três, quatro e cinco. E agora, pessoal, é só repetição. Vai ficar assim, olha. Agora, é só repetir. Vou fazer a minha até o final e já volto. Chegamos no final. Essa já é a nossa décima terceira carreira. Fiz as minhas três correntinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. No próximo, eu faço um ponto baixo. Levanto duas correntinhas. E vou fazer o grupinho de três pontos altos. Olha, três pontos altos. Você deve perguntar por que que eu faço um ponto baixo aqui. Eu vou te explicar por quê. Se eu estiver aqui e eu fizer só um ponto baixíssimo e levantar as três correntinhas, no próximo eu faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Não é? Assim. Só que esse pontinho, ele fica muito buracudo, fica largo. Eu não gosto. Então, como eu faço? Fechei o pontinho. Fechei com um ponto baixíssimo. No próximo, faço um ponto baixo. E aí sim, levanto duas correntinhas. Que aí você vai perceber que ele não fica mais buracudo. Ele fica normal, tá vendo? Ficam três pontinhos normais. Bom, então, eu já fiz o meu grupinho de três. Não trabalhei nem o primeiro, nem o último pontinho. Vou fazer duas correntinhas. Venho aqui na alcinha de três, na correntinha do meio, que é a segunda, vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Aqui vai ser um ponto pipoca. Então, eu tiro da agulha, introduzo a agulha bem no primeirinho e puxo. Fechei. Agora, faço duas correntinhas. Venho no próximo pontinho. Agora, nós vamos colocar a pérola. Então, eu tiro essa agulha. Vou colocar uma agulha bem fininha. Pra poder passar a pérola. Olha. Dou uma laçada. Coloco a pérolazinha. Venho em cima do grupinho de três. Puxo o fio. E vou levar pelo meio da pérola. Dou uma laçada. Tiro. Pronto. Agora, volto pra minha agulha. Faço duas correntinhas. Venho na alcinha de três. Na correntinha do meio. E vou fazer mais um ponto pipoca. Que são quatro pontos altos no mesmo pontinho. Então, eu tenho dois. Três. E quatro. Tiro da agulha. Introduzo a agulha em cima do primeiro ponto alto. E puxo. Fechei. Faço duas correntinhas. Uma. E duas. Agora, tiro da agulha. Troco pra agulha fininha. Dou uma laçada. Pego uma continha. Uma pérolazinha. Venho em cima do grupinho de três. E vou puxar o fio. Puxei o fio. Agora, eu passo pelo meio da pérola. Pronto. Dou uma laçada. Tiro dois. Depois, tiro dois. Troco novamente de agulha. Faço duas correntinhas. Tiro dois. Venho na alcinha de três. Na correntinha do meio. Faço outro ponto pipoca. Então, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Tiro da agulha. Introduzo a agulha em cima do primeiro ponto alto. E puxo. Fiz um ponto pipoca. Duas correntinhas. Troco novamente de agulha. Pego a agulha fininha. Dou uma laçadinha. Pego mais uma conta. Venho em cima do grupinho de três. Puxo o fio. E agora, passo pela pérolazinha. Dou uma laçada. Tiro dois. E depois tiro mais dois. Troco de agulha. Faço duas correntinhas. Venho na alcinha de três. Na segunda correntinha, faço outro ponto pipoca. Então, um. Dois. Três. E quatro. Tiro a agulha. Introduzo no primeiro. Puxo. E fecho. Duas correntinhas. E agora, vou fazer um grupinho de três pontos altos. Uma. Duas. E três. Olha, ficou assim. Tá vendo? Dá um pouquinho mais de trabalho pelo fato de trocar de agulha. Mas isso é sem importância, porque o trabalho é mesmo muito bonito. Agora, vou repetir. Vou fazer mais uma vez, tá? Faço duas correntinhas. Venho na alcinha de três. Na correntinha do meio, faço um ponto pipoca. Que são quatro pontos altos no mesmo pontinho, tá? Na mesma correntinha, eu faço as três. Aliás, eu faço os quatro. Tiro a agulha. Tiro a agulha, introduzo no primeiro ponto alto e puxo. Fechei. Fiz um ponto pipoca. Faço duas correntinhas. Tiro a agulha, troco. Venho pra agulha mais fina. Agora, coloco uma pérola. Venho no grupinho de três. Puxo o fio, passo pelo meio da pérolazinha. Dou uma laçada, tiro dois. E depois dou uma laçada, tiro dois. Troco de agulha. Faço duas correntinhas. Venho na próxima alça, na correntinha do meio, faço outro ponto pipoca. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro pontos altos. Fecho pra fazer um ponto pipoca. Duas correntinhas. Troco de agulha. Dou uma laçada. Coloco uma conta. Venho em cima dos três pontos altos. Puxo o fio. E passo por dentro da pérola. Dou uma laçada, tiro dois. Dou uma laçada, tiro dois. Troco de agulha. Faço duas correntinhas. E vou fazer outro ponto pipoca. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro pontos altos. Fecho pra formar um ponto pipoca. Duas correntinhas. Novamente, troco de agulha. Dou uma laçadinha. Coloco uma pérolazinha. Venho em cima do grupinho de três. Puxo o fio. Passo por dentro da pérola. Dou uma laçada, tiro dois. Dou uma laçada, tiro dois. Pronto. Agora, faço duas correntinhas. Vou fazer outro ponto pipoca. Faço um. Dois. Três. E quatro. Tiro a agulha, fecho o pontinho. Faço duas correntinhas. E vou fazer o grupinho de três pontos altos. Um. Dois. E três. Pronto, pessoal. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer a minha carreira até o final. E volto pra nós continuarmos. Chegamos no final da nossa carreirinha. Vamos fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Olha, o nosso trabalho está assim. Agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Vai ser assim. No mesmo lugar que eu fechei, eu faço um ponto baixo. Depois, um ponto baixo em cima do ponto alto. E um ponto baixo em cima do ponto alto. No espaçozinho de duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. Já pulo pro próximo espaço. E faço mais dois pontos baixos. Pulo o pontinho que tem a pérola. E faço dois pontos baixos. Vou pro próximo espaço. E faço mais dois pontos baixos. Então, vão ser dois pontos baixos em cada espaçozinho. E quando chegar no ponto alto, vão ser um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, eu cheguei aqui no meu último espaço. E agora, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Volto pro espaço e vai ser sempre dois pontos baixos em cada espaço. Eu vou repetir a carreira. Vai ficar assim. Mas ainda não é a nossa última volta. Eu vou fazer a minha até o final e já volto. Olha, cheguei no final. Termino com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo e corto o fio. Puxo ponto, levo pra trás pra fazer o arremate. E agora, nós vamos trabalhar com o fio dourado. Aqui, meus amores, olha, meu fio dourado, ele é muito fininho. Então, eu vou trabalhar com duas pernas. Você pode usar o fio dourado que quiser, tá? Eu, como tenho este, vou usar de duas perninhas. Então, coloco um pontinho na agulha. Vou começar aqui em cima dos três pontos altos. Faço um ponto baixo e vou fazer um picô. Então, eu faço três correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto baixo e vou fazer outro picô. Três e fecho com um ponto baixo. Pulo uma correntinha, no próximo faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto baixo. E assim eu vou repetir, vou fazer mais uma vez. Faço três correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Pulo um pontinho, no próximo faço um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Pulo um pontinho, no próximo faço um ponto baixo. Pronto, cheguei no final da carreirinha de picô e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Posso cortar o fio, vou levar esse fio pra trás pra fazer o arremate. Ainda com o fio dourado, eu faço uma laçadinha, coloco na agulha. Venho em qualquer pontinho, vou começar bem no pezinho do azul claro. Trago a agulha e puxo o ponto por trás. Caminho um pontinho e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço outro ponto baixíssimo. Com a mão bem folgadinha, pra não apertar o ponto, que é pra não repuxar. Olha, vou caminhando pontinho por pontinho. Sempre pontos baixíssimos. Olha, e vou fazer assim a volta toda. Percorrendo pontinho por pontinho, fazendo pontos baixíssimos, com a mão muito levezinha. Então, nosso trabalho tá pronto. Olha, nosso suplá ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Então, quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça um comentário. E eu agradeço pela companhia de vocês, um beijo no coração de todos e até a próxima.